Olá, hoje nós vamos apresentar a vocês as nossas pesquisas feitas aqui no Laboratório de Patologia Molecular e Fisiopatologia do Radicais Lips. Eu sou o professor Alessandra Lourenço Seckini e nós vamos mostrar para vocês as nossas pesquisas científicas. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Nascimento, sou biomédico de formação também. Tenho habilitação em análises clínicas e faço a minha pós-graduação aqui na Universidade Estadual de Londrina. Fiz mestrado em patologia experimental aqui no mesmo laboratório e hoje eu faço doutorado também em patologia experimental. O nosso laboratório é o Laboratório de Patologia Molecular e aqui nós temos diversos tipos de pesquisas diferentes. Trabalhamos com amostras de pacientes em projetos clínicos, de experimentação clínica. Trabalhamos com animais, então experimentos em vivo e também trabalhamos com células onde a pesquisadora Isabela estava fazendo as suas experimentações, que são os experimentos em vivo. São três vertentes diferentes e todas em sintonia de uma forma que visa trazer conhecimento, trazer informação científica para toda a comunidade, inclusive para vocês. Olá, meu nome é Isabela e eu faço parte do programa de patologia experimental aqui da Universidade Estadual de Londrina. Eu sou biomédica habilitada em análises clínicas, especialista em genética e atualmente faço meu doutorado aqui no programa. E eu mexo com cultura de células. As células que fazem parte do nosso organismo podem ser cultivadas nessas placas e garrafas de cultura. Eu analiso as células de melanoma, que é um câncer de pele que afeta pouco por cento da população, mas ele é muito agressivo. Então a gente consegue fazer a ciência de uma forma divertida para a gente poder analisar essas coisas e ter essa contribuição para a ciência. Olá pessoal, meu nome é William, eu sou farmacêutico formado aqui pela Universidade Estadual de Londrina. Atualmente eu faço parte do programa de mestrado da patologia experimental e minha linha de pesquisa está relacionada com pacientes com câncer de tireoide. Então a gente está avaliando o perfil de resposta imunológica e de estresse oxidativo, tanto em pacientes com câncer de tireoide como tireoidite de Hashimoto. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Josi, sou biomédica, sou habilitada em análise clínica, faço parte atualmente do programa de patologia experimental da Universidade Estadual de Londrina. Além disso, faço parte do programa emergencial da CAPES, onde minha linha de pesquisa é a COVID-19. Nós coletamos a amostra dos pacientes que estão internados na UTI do Hospital HU. Nós trazemos essa amostra para o laboratório aqui da UEL, onde a gente vai estar verificando, analisando esses marcadores do estresse oxidativo. Assim, pesquisando mais sobre essa doença que infelizmente atacou a nossa humanidade. Pessoal, olha que incrível! Nós conseguimos, a partir de uma amostra de um tecido, por exemplo, de um camundongo, ou uma biópsia de um paciente, transformar esse tecido em um bloquinho como esse de parafina. Olha que bacana, isso aqui é um rinho de camundongo. Não sei se está dando para vocês verem. Nós conseguimos transformar esse tecido em um bloco e depois eu consigo cortar isso aqui para transformar em uma lâmina. onde nós vamos olhar o microscópio e a partir disso ter respostas. Eu quero saber o que está acontecendo, como está o tecido, avaliar essas células. Olha que coisa incrível! A partir de um tecido, então, eu deixei ele dígido, incluso em parafina, cortei em fatias micrométricas, que é bem pequenininho, 5 micrômetros, pego essa fatia, coloco em uma lâmina de vidro e olho no microscópio. Olá, meu nome é Luca, sou mestrando do Programa de Patologia Experimental e eu trabalho com pacientes num projeto de câncer de cabeça e pescoço, as quais nós procuramos marcadores, tanto no tumor, como por exemplo, nós temos essa biópsia aqui, essa coleta de material desse tumor, que nós coletamos no centro cirúrgico. E também, além do tumor, nós procuramos marcadores no sangue desses pacientes, diferenciando o HPV, pacientes com HPV positivo e HPV negativo, o papiloma vírus humano. Espero que vocês tenham gostado. Venham nos visitar, será um prazer recebê-los. Siga-nos no Instagram, Lá de Ciência. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus